E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês um possível carro novo aqui do canal. Quem tá me acompanhando aqui sabe que eu tô vendendo o meu Audi R8 e tinham aparecido várias propostas pra mim em troca por outros carros. Só que também ainda existe a possibilidade de eu pegar e vender o R8, de eu pegar e ficar com o dinheiro dele. E aí eu pensei na seguinte coisa, nesse momento com pandemia e tal, os carros estão bem caros assim e tipo, eu não quero pegar um carro agora que seja de ano assim mais inferior do que 2014, 2015. O motivo disso é que esses carros esportivos, mano, eles têm as peças muito caras. Um carro que já é mais antigo, mesmo se não tiver quilometragem alta, tem chance de estragar uma coisa ou outra ali por tempo. Por exemplo, o meu Audi A7, uma vez ele estragou uma tampinha, né, que segurava o óleo da embreagem, se eu não me engano. E vazou tudo o óleo, eu gastei ali mais de mil reais só pra trocar o óleo da embreagem, porque era um câmbio duplo a embreagem. E a tampinha ainda custava duzentos reais. E tipo, eu pensei, mas como que essa tampinha rachou? Como que ela quebrou? Tudo isso por causa do tempo do carro, não foi nem pela quantidade que eu usei ele. Então eu tô pensando aqui, de repente, em comprar um outro carro, ao invés de aceitar essas propostas de troca que me mandaram, pra gente andar num bagunzão assim, pica, nervoso, só que de um ano mais novo. E esse carro que eu tô em mente, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma pegada diferente do Audi R8. Na minha opinião, a pegada do Audi R8 não é pro meu dia a dia, não é pros rolês que eu gosto de fazer. O R8 é muito legal pra gente fazer os rolezinhos que a gente faz na rua, gravar umas pegadinhas aqui e outra ali, mas pra andar, pra ir nos lugares assim, mano, tipo, eu não gosto, porque ele é muito baixo, você tem que tomar bastante cuidado. Ele leva apenas duas pessoas. Você colocar duas pessoas no banco do passageiro, mano, a pessoa vai assim, tá ligado? Não cabe. Porta-mala também não é grande, então, tipo, não dá pra viajar já muito bem com ele. É um carro complicado, mano, é um carro complicado. Eu sempre tive vontade de ter um carro com motor V10. E eu realizei esse sonho, né? Realizei esse sonho. Porém, eu tenho o sonho de ter outros tipos de carro também. Eu acho que a gente deve realizar esses sonhos, não é não? Se for pra gente ter um aventador um dia, se Deus quiser, eu chego lá, na minha hora, quem sabe, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês esse carro que eu tô falando. Antes, galera, eu quero dar um aviso bem rápido. Tá vendo esse iPhone meu? Ele é o iPhone 12 Pro Max, tá ligado? É o iPhone 12 Pro Max. E eu fiz uma rifa dele pra vocês poderem ganhar ele por apenas 2 reais. Você pode comprar quantos números você quiser. Quanto mais número você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. Mano, esse celular aqui, ele tá custando, eu acho que quase 10 mil reais, né? Tá uns 7.500, 8 mil e pouco. Tá mais ou menos nesse preço. E ele é muito bom, porque vocês já viram que eu gravei vários vlogs com ele? Tipo, geralmente, quando eu tô viajando, eu gravo muito com ele. Por exemplo, a viagem que eu fiz quando eu tava namorando, eu gravei inteira com esse celular e, mano, muita gente nem percebe, porque a qualidade dele é muito boa. Então, por apenas 2 pilas, mano, você vai lá no meu Instagram. Vou deixar o link também na descrição aqui. 2 pilas pra você concorrer aqui, ó, a esse celularzão monstro, galera. Monstro demais, mano. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse carro que eu tô tanto falando? Vem comigo. Rapaziada, o carro que eu tô tanto falando aqui, mano, é o Mustang. Sério, eu sempre achei o Mustang muito louco. Tipo, eu acho ele muito bonito, tá ligado? E ele tem o ronco assim, mano, que é muito fera também. Tipo, a frente dele me chama muito a atenção. A traseira também é muito bonita. E o barulhão do motor V8, velho, nem se fala, né? Tirando que ele ainda é tração traseira e dá até pra gente fazer um drift com ele, né? Pra quem sabe aí quando o chevette quebrar, não tiver funcionando, a gente faz um drift lá, de mustangão. Vou mostrar aqui pra vocês do que que eu tô falando. Ó, vamos aqui no Pai Google. Mustang GT, 2020, rapaziada. Ó, 2020. 2020 aqui, né? Olha isso, rapaziada. Olha isso, olha essa traseira, mano. Cê é louco, velho. Cê é louco. Ó, tem um modelinho aqui personalizado. Mas tá com o símbolo da cobra, né? O Shelby, talvez, né? Mas é bem parecido com o Mustang ou a personalização que eu tô tirando onda aqui. Tô brisando. Olha essa frente, mano. Essa frente. Modelo GT. Vé, esse carro é muito pancada, mano. Cê é louco, rapaziada. Ó a traseira dele aqui, ó. A traseira dele é muito bonita. Tipo, essas luzes de freio, né? Tipo, eu acho muito louco. Eu tinha comentado com vocês aqui, por exemplo, o Audi RS3. Que é um carro que eu acho muito louco também. Eu acho que o Mustang é superior. Senhor, tipo, talvez o Mustang não corra igual. Porque o RS3 tem uma tecnologia muito forte, né? Tipo, ele tem tração integral, 400 cavalos de fábrica, motor turbo, 5 cilindros. É um bagulho assim, feito pra correr mesmo. É linha de corrida, né? E o Mustangão aqui também. Só que o Mustangão é mais pesado. Tá tração traseira daquela patinada quando vai sair. Tem tudo isso, né? Eu vou ver um vídeo aqui, ó, do canal Dematec. Um salve aí, ó, pro mano aqui que vai mostrar esse vídeo aqui agora. Esse aqui, ó. 5.0 V8, 466 cavalos. Tem mais cavalo do que o RS3 que eu acabei de falar. Porém, eu acho que na parte de peso e por ser tração traseira, eu acho que o RS3 acaba saindo da frente e indo mais assim, sabe? Para a gente fazer o test drive nesse veículo. Ó, vai ligar aqui, já vamos ouvir o ronco. Ih, acho que vai ter um clipezinho aqui do Mustang. Vamos ver isso aqui. Olha o ronco. Top demais, velho. Top demais, velho. Ó, painelzão ali. Será esse o carro novo? Mas painel. Fé, hein? Vocês viram, mano, que tipo assim, ele é muito bonito por fora e por dentro ele também é muito bonito. O painel dele é muito bonito. O central aqui, ó, o console do meio aqui, onde tem ali o ar-condicionado, o multimídia, é um pouco mais rústico, um pouco mais simples, eu diria até. Só que isso faz parte do estilo desse carro, né? Vamos ver aqui agora um vídeo aqui desse Mustang aqui, GT, só o cano. Eu amo ouvir o barulho de moto, de carro, só o cano. Então, acho que nada mais legal do que a gente ver aqui, ó, esse aqui, lá da Nova Race. Um salve aí para a galera aí, ó, da Nova Race. Vamos ver esse Mustangão GT aqui, só o cano. Vamos ver. Eu vou até parar de falar para vocês ouvirem esse ronco aí junto comigo. Bora, chefe. Bora, patrão. Tá pega, mano. É bravo, hein, tio. Olha o ronco. Mano, eu lembro o ronco do Corvette, né? Nossa, mano. O que vocês acham? Carrão, mano. Maravilhoso. Maravilhoso demais mesmo, mano. Você é louco, mano. O acampamento inteiro original, só a gente com o X-PARB by Nova Race. Sem o abafador central. O escape inteiro original, só mudou ali. O finalzinho ali. Vamos ver se o acelera acabar. Você ainda vai acelerar? Você é louco, hein, mano? Que ronco é esse, velho? Mano, vamos ver se tem outro vídeo aqui? Rapaz do céu. Esse vídeo aqui eu acho que tem cara de ser chave para fechar com chave de ouro. Vamos ver o que eu vou achar e o que vocês vão achar também. Vamos lá. Esse é sampa. Esse tá um barulho diferente, né? Do que a gente viu ali da Nova Race. Mas o barulhão. Olha essa cor que bonito. Tem oitão, mano. Chave demais ali. Mano, tem uns tipo preparadasso para o drift, tá ligado? Que eu vi muito louco, mano. Muito louco. Agora vamos ver o Mustang aqui fazendo um drift. Olha esse, mano. Tá bem, velho. Vai lá. Dá-me a fumaça para todo lado, velho. Olha esse barulho. Então, ele tá diferente, mano. É o Mustang mais antigo, tá ligado? Igual é o chave que come, eu sei. Vai mandar um rachão ali? Ai, tu tá ansioso para ver esse rachão? Não. Tá ligado. Vamos, quebramos. O que vocês acharam dessa ideia minha? Vocês acham que o Mustang é um carro bacana? Um carro que combinaria comigo aqui no canal? Seja sincero, comenta aí embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar mais sobre esse carro. Eu estou pesquisando bastante sobre o Audi RS3. Estou pesquisando também sobre um Porsche que provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque eu estou um pouco na dúvida também de um Porsche. Só não vou falar o modelo ainda. E o Mustangão, igual eu falei, eu sempre tive vontade de ter esse carro. E eu vejo ele como um carro que eu ia conseguir me divertir muito. Eu acho que ele cairia muito bem para mim andar no dia a dia, para gravar para vocês. Até para fazer uma direção mais esportiva em lugar fechado. Fazer um drift de vez em quando. E é isso, o Mustang está na lista para ser o nosso próximo carro aqui do canal. Então fala para mim aí o que vocês acharam. Bom rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! Tchau, 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 tchau.